Globo é criticada por dar prêmio a Kleber Lucas e Caetano Veloso. E o perfil do Multishow no Instagram recebeu diversos comentários com questionamentos sobre a escolha dos vencedores. O cantor Kleber Lucas foi o grande vencedor do prêmio Multishow de 2023 na categoria Música Cristã do Ano, com a canção Deus Cuida de Mim, com um feat gravado com Caetano Veloso. Os cantores disputaram com grandes nomes da música gospel nacional, como Maria Marçal, Gabriela Rocha, Clóvis Pinho, Tom Carfe e Sara Beatriz. A entrega do prêmio para Kleber Lucas e Caetano, porém, não foi bem recebida nas redes sociais. E no perfil do Multishow no Instagram, internautas aproveitaram a publicação de anúncio do resultado da categoria Música Cristã do Ano para questionar a escolha e criticar o Grupo Globo. E o internauta escreveu o seguinte, Visualização no YouTube, Deus Cuida de Mim, 2,9 milhões. Me atraiu, 147 milhões. Deserto, 302 milhões. Que marmelada Multishow. Quando forem fazer isso, sejam mais coerentes. Parabéns, Globo, manipulação total. Até no prêmio tem militância, declarou outro. Maria Marçal que deveria ter ganhado, mas como quem escolhe foi a tal da Academia, aí eles deram para o Caetano. Apontou um terceiro. Aonde que eles ganham de Gabriela Rocha e Maria Marçal, gente? Globo sendo Globo. Completou mais um. E você? O que você achou de Caetano Veloso e Kleber Lucas ter ganhado esse prêmio? Achou justo ou teve alguma marmelada realmente? Tchau, gente.